Miguel Veloso, ponto lançamento para o Cristiano Ronaldo, é bom lançamento, ele escapou um pouquinho, ainda ele na recuperação, lindo drible do Cristiano Ronaldo, e aí não bateu, não cruzou, pegou muito forte, esperando no chão essa bola o Hugo Almeida, o drible foi espetacular do Cristiano Ronaldo, faltou caprichar, olha só o elástico que ele deu, no meio das pernas da marcação, e essa bola era mais no chão, olha o lindo drible do Cristiano Ronaldo, acho que ele ficou um pouco na dúvida ali, entre cruzar e bater para o gol, cinco finalizações até aqui. Pedroia, Pedroia foi estrechando, e Ronaldo tem que ir com os seus braços. O que é isso? O que é o missionário, ninguém pode fazer isso, eu quero dizer, dois, três, quatro, cinco, seis... E eu acho que isso é também 30 segundos ou so, 45 segundos antes de jogar o gol, então ele mantém a posição, ele muda o campo, ele tem, eu acho que quatro ou cinco U.S. players fallin' por o seu domi, o que é o skill? É sensacional, eles chamam ele, o que a gente chama teckas, não? Tem uma outra jogada que também não consegue fazer isso, e esse é Nani, não tem uma bola sem o qual para o para o igualismo, mas as coisas além disso, e isso... ...es o inferior da certaine que eu estava falando, eu acho que é só um bom. Você pode assistir... Obrigado por gostar e maravilhoso, na verdade. Durante o seu tempo ruim de ano passado, sugestões de que ele possa vir para a Inglaterra. Ele pode ser abençado com os braços abertos. Mas, principalmente, a nível psicológico, segundo me. Eu acredito... É aqui um número excelente de Isco. Fora, intanto, com o número 6, Candreva. Entra Bernardeschi ao seu posto, com a maglia número 20. Velotti. É, sim, mas não se la fa più. É evidente. De alontanar, é stato de Piqué. Altro golpe de testa, atentado na Inglaterra. Não arriva sul pallone, o sombrero de Isco, que vai via com um outro jogo de prestígio. Serve Morata, que se calma. Valido àquilo que nós temos dito relativamente à qualidade do futebol feminino português, à evolução que tem tido, e ao aproveitamento que estas jogadoras têm feito. Ui, que trabalho, Jéssica, que trabalho! Bola para a grande área e Portugal marca! Penalti! Penalti! E a penalti? A bola com a mão, claro. Claro que sim. É penalti, bem, o trabalho de Jéssica é maravilhoso. Claro que agarra a bola com a mão. E a cartão vermelho. E tem de ser cartão vermelho. Cartão vermelho, exatamente. Cartão vermelho para a Fieldshands. É, mas a mim pareceu-me ter sido a Tindecani, mas eventualmente estou eu equivocado. A jogadora belga não protesta. Bem, que final! Que final! Portugal pode empatar a partida na Bélgica. E repõe um bocadinho... ... ...develop into a penalty conceding kind of situation, but Atkinson did well. The boy from... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Have you seen a more freakish goal in A-League history? Riley McRae with a scorpion kick into the...